Você tá escrevendo um texto super importante como um pedido de aumento para o seu chefe ou seu TCC e você precisa garantir que esse texto tá escrito de maneira correta? No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns serviços que vão te ajudar com isso. As duas primeiras opções aqui a gente vai só dar uma olhadinha bem por cima porque elas têm um defeito muito grande pra gente. Elas não têm suporte para português. Mas ainda assim eu achei importante mostrar aqui porque caso você esteja escrevendo um texto em inglês elas são ótimas opções. A primeira opção aqui é o Grammarly que é a mais popular de todas mas que infelizmente ainda tá disponível só em inglês. Você consegue ver aqui no site deles que dá pra utilizar o Grammarly em vários lugares diferentes. Você consegue usar dentro dos seus e-mails, no Gmail, Outlook, Apple Mail e até no Slack. Você consegue utilizar no Google Docs, no Word, no Salesforce, no Notion. Dá pra usar nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Twitter, Discord. Você tem uma extensão também pra navegador. Então basicamente qualquer site que você utilizar dentro do seu navegador você consegue utilizar o Grammarly. A segunda opção é o DeepL. A gente já mostrou esse site aqui no Diolinux Labs mas eu mostrei pra vocês o tradutor de textos. Esse aqui é o DeepL Write que basicamente ele vai te ajudar a escrever um texto melhor. Só que assim como o Grammarly ele não tá disponível em português. A diferença é que aqui você tem o inglês britânico, inglês americano e se por acaso você falar em alemão você consegue utilizar o DeepL aqui pra corrigir os seus textos em alemão. Agora sim, vamos dar uma olhada numa alternativa sensacional e que tem suporte pra português do Brasil. O Language Tool aqui você consegue ver inclusive que ele não só tem português e inglês mas ele tem diversos outros idiomas. Tem alemão, asturiano, bielorrusso, bretão, catalão, chinês, dinamarquês. Tem vários idiomas aqui então se você fala alguns outros idiomas você também vai conseguir o Language Tool pra poder corrigir os seus textos nesses idiomas. Mas aqui é claro, o mais importante pra gente é o português do Brasil. Aqui pra gente dar uma olhada em como essa ferramenta funciona tem um botão pra gente inserir um texto de exemplo. Clicando aqui ele vai jogar um texto genérico e a gente consegue dar uma olhada em tudo que ele aponta aqui pra gente. Todas as partes do texto que tiver algum tipo de erro ele vai mostrar aqui sublinhado. Esse sublinhado aqui meio bege, meio marrom são erros de pontuação ou erros gramaticais. Já esse azul aqui são sugestões de estilo. Você consegue vir aqui em cada palavra e ajustando ou aqui do lado ele também mostra todas as correções que você precisa fazer e aqui nesse texto a gente consegue ver que tem 17 correções. Você pode clicar aqui no primeiro e ele vai falar, ó, coloque um espaço depois das reticências. Ele vai mostrar qual é o erro e o que você precisa fazer pra resolver. Você pode só clicar aqui no botão e ele já vai fazer isso pra você. Clicando no botão ele já vai pro próximo erro pra você conseguir ajustando tudo. Aqui no texto tá escrito ou verifique esta texto. E ele fala que esse é um erro gramatical que é um possível erro de concordância. E ele mostra algumas opções aqui que podem estar corretas. O primeiro é este texto que é o certo aqui nesse caso. Aí depois tem esta vírgula texto esta traço texto e esta de texto. Então você pode escolher qual que faz mais sentido aqui. Nesse caso é este texto. E clicando mais uma vez ele vai pro próximo item. Aqui já é uma sugestão de estilo. Ele fala, pretende dizer a fim de esta expressão pode ser interpretada de forma informal. Considere alternativas. Então se você quer um texto mais formal talvez seja interessante você mudar isso aqui. Se a ideia é justamente ser informal tudo bem, você ignora esse texto aqui e segue pro próximo. Aqui no caso a gente vai ignorar essa correção e você consegue ver que ele sumiu sublinhado e foi pro próximo erro. Eu já fiz aqui todas as correções que ele pontuou e ele mostra que tem um outro erro avançado mas você precisa mudar pra versão premium e obter essas sugestões avançadas de gramática e estilo. Ele não mostra qual é essa sugestão então infelizmente a gente não consegue saber qual é exatamente esse problema desde que a gente pague pelo premium. Se a gente clicar aqui em upgrade a gente consegue dar uma olhada nos preços do premium. O plano atual que a gente está utilizando é esse aqui para iniciantes que ele é grátis pra sempre. Depois tem plano pra usuários individuais que ele mostra que é 2,91 dólares por mês ou 34,95 dólares por ano e você consegue pagar a cada dois anos trimestral ou mensal. Obviamente quanto mais tempo você pagar de uma vez maior o seu desconto. Depois ele tem aqui um plano para equipes. Se você tem uma empresa onde todo mundo vai utilizar o Language Tool talvez valha a pena você fechar esse plano aqui para equipes e você vai conseguir um desconto ainda maior. Aqui a gente consegue ver quais são as vantagens também dos planos. O plano gratuito ele tem gramática básica pontuação e verificação de estilo. Ele também vai corrigir até 10 mil caracteres apenas por texto. Então se você tem um texto muito grande talvez você tenha que quebrar em vários textos e você consegue apenas 3 parafraseamentos por IA por dia. Depois no plano pago você tem a verificação aprimorada de gramática, pontuação e estilo até 150 mil caracteres por campo de texto. Parafraseamento de frases ilimitadas com tecnologia de IA suplemento para Microsoft Word extensão para Google Docs e um guia de estilo. Depois para o plano de equipe a única coisa que muda são essas vantagens que faz sentido dentro de uma equipe que é o gerenciamento de usuários o guia de estilo de equipe e um dicionário de equipe. Voltando aqui para o Language Tool a gente consegue dar uma olhada no que é aquela funcionalidade de parafrasear. Se você clicar aqui dá para ver você pode clicar em qualquer frase ou palavra e reescrever qualquer frase online e encontrar sugestões de palavras clicando em qualquer parte dela. Para você utilizar essa ferramenta aqui é muito simples é só você passar o mouse aqui em cima do texto e você consegue ver que as frases elas já vão mudando as cores. Então você consegue vir aqui por exemplo eu quero mudar essa frase aqui eu posso simplesmente clicar numa palavra ele vai mostrar sinônimos dessa palavra por exemplo alguns sinônimos de permita é admita você pode utilizar admita abrace, aceite, acolha se algumas dessas palavras aqui fizer sentido dentro do seu texto é só você clicar ele vai alterar a palavra e depois aqui embaixo ele vai mostrar algumas frases parafraseadas como esse permita estar dentro dessa frase aqui sublinhada ele vai mostrar como você pode alterar essa frase aqui então você pode utilizar isso pode provavelmente permitir que você corrija os seus erros isso talvez permita que você corrija os seus descuidos isso pode ajudar a corrigir os seus textos então você consegue ver aqui a primeira é uma alternativa mais formal depois é uma parafraseada a terceira aqui é mais simples então você consegue escolher de acordo com o tom que você quer passar no seu texto a maior vantagem do Language Tool é que ele se integra com diversos serviços diferentes aqui se a gente for em aplicativos e extensões a gente consegue ver aonde dá para utilizar o Language Tool você consegue instalar uma extensão de navegador então basicamente qualquer navegador tem suporte para o Language Tool você consegue utilizar no Chrome, no Edge, no Firefox, no Safari, no Opera e é claro, se você estiver utilizando qualquer outro navegador com base Chromium como por exemplo o Brave você consegue utilizar a extensão aqui do Chrome depois você tem plugins do Office você consegue utilizar o Language Tool tanto no Google Docs quanto no Word até mesmo em alternativas de código aberto como o OpenOffice e o LibreOffice você tem aplicativos para desktop aqui no caso tem para Mac e para Windows a versão de Windows está em beta depois você tem plugins de e-mail você consegue utilizar ele no Gmail no Apple Mail e no Thunderbird e você também tem um aplicativo de edição para iOS para MacOS e para Windows e por último eu quero te mostrar um serviço que não é feito especificamente para isso mas que você consegue utilizar para corrigir seus textos que é o ChatGPT para fins de testes aqui eu peguei aquele mesmo texto do Language Tool e eu vou passar um comando aqui para o ChatGPT eu vou passar corrija este texto para mim depois eu colo o texto aqui e aperto um Enter se você quiser você pode pausar esse vídeo para comparar os dois textos para ter uma noção exatamente do que ele corrigiu aqui mas dá para ver aqui que ele corrigiu os erros gramaticais ele corrigiu as pontuações, os espaços errados mas nem tudo aqui está 100% inclusive uma das coisas que o Language Tool apontou é que essa data 26 de março de 2019 não é uma sexta-feira mas sim uma terça-feira no Language Tool esse erro não teria passado mas aqui no ChatGPT por conta que a gente só passou um comando para corrigir esse texto ele não viu esse detalhe aqui para a gente mas uma vantagem do ChatGPT é que eu posso ir passando comandos diferentes para ele ir fazendo outras coisas com esse texto como por exemplo eu posso pedir para ele reescrever de uma maneira mais formal aqui o ChatGPT pediu para eu inserir o texto mais uma vez mas ele funcionou normalmente e se você pausar o vídeo aí para ler você consegue ver que realmente esse texto ele já ficou bem mais formal então você consegue brincando com o ChatGPT aqui você consegue deixar esse texto mais formal mais informal se você quiser você pode pedir para ele fazer todo esse texto rimando o que você quiser espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser conferir algumas alternativas ao Google Tradutor nesse vídeo aqui do lado eu te mostro várias opções eu te vejo lá e se você quiser conferir algumas alternativas ao Google Tradutor e se você quiser conferir algumas alternativas ao Google Tradutor